Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade É um prazer estar novamente com vocês Receba um grande abraço Que hoje vocês tenham um dia, uma tarde, uma noite Cheia da graça de Deus Feche seus olhos Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar aqui E ter a oportunidade de entrar neste lar Ou estar falando com esta pessoa Que o Senhor faça com que esta palavra seja de ajuda ao Pai Para este ouvinte Que o Senhor o abençoe e o guarde a ele e a sua casa Em nome de Jesus, amém Gostaria de ler neste dia com você O livro de Romanos É uma leitura curtinha Está no capítulo 12 do livro de Romanos Apenas o versículo 1 e 2 Que diz assim, ó Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus Que apresenteis o vosso corpo Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável E perfeita vontade de Deus Vamos procurar entender o que este texto tão pequeno Está querendo nos ensinar Esta semana, este final de semana passado agora Nós tivemos a experiência de ver uma mulher Jovem ainda Se casou muito jovem Já tem filhas adultas E nós estávamos Num público até grande E ela pediu Para falar E ali ela disse assim Os seus pais estavam presentes E ela disse assim Quero pedir perdão A minha mãe e ao meu pai Eu quero que vocês me perdoem Porque no passado Essa mulher já está no seu Ela está no seu segundo casamento É uma mulher jovem Muito culta Ela disse assim Quero pedir perdão aos meus pais Porque no passado eu fui muito rebelde Eu não obedeci vocês E por causa dessa desobediência Por causa dessa rebeldia Eu sofri muito E as minhas filhas E levei as minhas filhas a sofrerem também Se eu tivesse obedecido vocês Eu não teria sofrido E tampouco as minhas filhas também Tudo que eu fiz Toda a minha rebeldia Toda a minha malcriação Eu quero pedir perdão Eu quero pedir perdão a vocês E aqueles pais se levantaram Se dirigiram a ela E deram abraço E choraram E ficaram ali um tempo Abraçados Chorando Por que queridos? Que isso aconteceu na vida dela? Eu vou explicar para vocês Este versículo Baseado nessa história Que você ouviu É porque ela no passado Ela fez exatamente o contrário Do que esse versículo Esses dois versículos estão dizendo Quando a palavra de Deus diz Que o nosso corpo É para ser apresentado Como sacrifício vivo a Deus Por que? No passado O sacrifício que era oferecido a Deus Era o sacrifício de animais Isso antes de Jesus Era através de animais Depois de Jesus Jesus já ofereceu o sacrifício Por todos nós Morrendo na cruz Então nós não precisamos mais Oferecer sacrifício de animais a Deus Isso não é mais a vontade de Deus Acabou qualquer tipo de sacrifício Agora o sacrifício que você tem que oferecer a Deus É o seu próprio corpo Um sacrifício vivo Agradável E diz assim Santo, agradável a Deus Que é o vosso culto É o seu culto O culto que você oferece a Deus agora É através do seu próprio corpo Como sacrifício Como? Deixando de fazer muitas coisas Que traz prazer a nós Mas que não é da vontade de Deus Nem tudo que é lícito me convém Diz a palavra Em outro texto Há coisas Que as pessoas normalmente fazem Como eu disse Normalmente Porque é considerado normal Não é da vontade de Deus E são coisas gostosas São coisas que às vezes até dá prazer à carne Prazer passageiro Por exemplo Enche a cara Use a droga Você vai ter um prazer Mas esse prazer é tão passageiro Depois vai vir dor de cabeça E depois vai vir as consequências Daquilo que você fez Pra ter prazer por um pouquinho de tempo E aqui está dizendo assim Ofereça o seu corpo como sacrifício Se você tem vontade de fazer uma coisa errada E você não faz Você está apresentando o seu corpo como sacrifício Viva Deus E Deus quer isso A vontade de Deus é que o nosso corpo Seja mantido saudável É que o nosso corpo Seja mantido limpo Sem se contaminar Com as coisas do mundo O que mais nos leva A contaminar no mundo O que é? Infelizmente São os amigos Os amigos fazem E quer que você faz também E você acaba Se contaminando E você acaba Fazendo coisas Que não é da vontade de Deus E através disso Que nós fazemos Nós vamos fazer o que? Nós vamos ter um comportamento De desonro aos pais Um comportamento Que vai trazer tristeza A família Um comportamento Que não condiz Com aquilo que você aprendeu Dos seus pais Quando nós oferecemos O nosso corpo a Deus Você pode ter certeza Você está sendo Uma pessoa corajosa Um vencedor Porque não é fácil E depois no versículo 2 Diz assim E não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Sabe por quê? A mulher É muito fácil De entender Esse texto Ou um homem Que gosta de cozinhar Se você quer fazer Um bolo Do formato de coração Que assadeira Você usa? Uma assadeira Que tem o formato De um coração Se você quer fazer Um bolo redondo Você usa uma assadeira Que tem o formato A forma De um Círculo E assim por diante O que a Bíblia Está dizendo aqui Para nós É exatamente isso Não tomeis A forma Não tomeis A forma Do mundo Não pegue Isso como Exemplo Para você Não queira ser Como eles são Porque há muita corrupção Há muito engano Há muita mentira E depois vem as consequências De tristeza De solução entre os lares De sofrimentos Se nós Se nós conseguirmos Ter uma vida Sem tomarmos A forma Ou a forma A forma Mesmo Do mundo Nós vamos ser Mais felizes E mais vitoriosos Sabe Quando eu falo isso Para você Eu não estou falando De a gente ter um contato Com a família De ter uma vida Junto com a família Isso é da vontade De Deus Que a gente tem aquelas Confraternizações gostosas Como é bom Não é? Está dizendo É da gente Não ter uma vida De pecado Uma vida Que só traz Problemas Para nós E para a vida Dos nossos queridos Então aí ele diz Renova a sua mente Renova a sua mente E aí você vai experimentar Qual é A perfeita Agradável A boa Vontade de Deus Você vai ter Experiências tremendas Abra mão Abra mão Desses prazeres Da carne Que passa tão rápido Passa tão rápido E depois Vêm as consequências E depois Você vai se arrepender Arrepende agora De tudo que você já fez E comece uma nova vida Porque Deus tem o melhor Para você Quando nós fazemos A vontade de Deus E não a nossa Você pode ter certeza Do que eu estou te falando A alegria invade Nosso coração E nós somos felizes Feche os seus olhos Eu quero orar com você Senhor Abençoe de uma forma Muito especial Essa pessoa Que está me vendo Que está me ouvindo Pai Dê forças Para que ele não tome mais A forma do mundo Para que ele consiga ser Um vitorioso Ela Pai em nome de Jesus Abençoe esta casa Esta família Este casal Este jovem Adolescente Para que ele tenha força Para transformar a sua mente E viver A boa Agradável E perfeita A vontade de Deus Em nome de Jesus Amém Um grande abraço Para você E até a próxima Se Deus quiser Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor Porque o Senhor É o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade E porém